É, então, acho que hoje as empresas estão tão preocupadas, a gente fala tanto de inbound marketing, marketing de conteúdo, que as empresas ficam, nossa, a gente tem que fazer, né? E fica muito geral, tá tudo muito igual, né? E às vezes, não fala, perde até o foco e não fala com o público-alvo. Então, assim, uma das estratégias que a gente usa lá na LocalWeb, que a gente faz, tá dando super certo, por exemplo, o nosso público, a gente tem um pedacinho do nosso público, são devs. Então, o que a gente fez? A gente pegou os devs de dentro da LocalWeb mesmo e a gente construiu um comitê digital, no caso, né? Então, a gente se reúne com eles, a gente faz sugestão de pautas e, às vezes, a sugestão de pauta vem até do nosso público mesmo, nosso público final. Então, a gente faz essas pautas, porque, às vezes, eles ficam um pouco perdidos do que vão falar, né? E aí, eles escrevem sobre o assunto. Então, assim, a parte mais técnica mesmo dos conteúdos. Então, fica um conteúdo muito mais focado para o público, não fica aquela coisa geral, né? Então, ah, por exemplo, a gente vai falar de Cloud. Então, ah, vantagem de ter um Cloud? Não. Vamos falar por trás do código de Cloud, sabe? Tipo, vamos focar, fazer essa parte mais técnica, assim. Então, eu acho que as empresas, elas precisam mais disso. É conversar com o público-alvo delas, procurar profissionais da área para poder gerar esse conteúdo, para não ficar tudo do mesmo, assim, sabe? Então, essa é uma dica que eu dou, né? Falar com o público. Falar com o público-alvo do 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 público-